Olha, e a ação de vândalos está danificando praças e até mesmo a iluminação de pontos turísticos de Teresina, como a ponte estalhada. Além do prejuízo causado ao município, esse tipo de ação ainda afasta a comunidade dos espaços públicos. As tampas de concreto estão completamente quebradas. A fiação foi cortada e está exposta. Segundo o seu Antônio, a praça está escura há quase uma semana. Eu observei que sábado à noite não tinha nenhuma lâmpada dessas acesas. Aí domingo, final de semana, também não acendeu. Foi segunda-feira eu tentei entrar em contato com a prefeitura, mas não consegui, que é quem cuida da iluminação pública. A ação dos vândalos foi registrada na Praça da Amizade, no bairro Sacis ou na sul de Teresina. A iluminação da praça é moderna e se tornou alvo fácil dos criminosos. Por todo o espaço estão distribuídos 18 postes e todos tiveram a fiação elétrica danificada. A suspeita dos moradores recai para usuários de drogas. Isso não acontece só no Saci. A gente tem notícia de outros bairros. Eles roubam porque o fio é de cobre e é um metal valioso no mercado. Eles roubam e vendem. E certamente se eles vendem é porque acham quem compra e o bandido maior é o comprador. A gente já está com medo de sair agora com essa escuridão. Sai não. Nós vivemos escondidos, trancados, com medo dos bandidos. Ninguém é doido para sentar aqui não. Maneira alguma. Ninguém quer ser assaltado aqui. Nós já presenciamos assalto aqui. Segundo a coordenação de iluminação da Sendu, o município tem registrado com frequência o furto de fiação elétrica em várias praças de Teresina e até na ponte Estaiada. Um reforço no serviço de concretagem das caixas de fiação é uma das medidas para tentar inibir o crime. Assim que a gente detecta esses furtos, a nossa reposição já está sendo com cabo de alumínio. A gente já verificou em alguns locais que eles não fazem esse furto de cabo de alumínio. E também um sistema de concretagem que a gente já vem fazendo há algum tempo, tentando dificultar ao máximo a ação desses âmbitos. Porque quando a gente faz a concretagem, se ele for tentar acessar esse cabo, ele vai demorar um pouco mais de tempo. É importante frisar que não compromete as instalações. É um tipo de material diferente, mas mantém a qualidade do serviço. Dona Valdeci começou a morar em frente da Praça da Amizade no início da década de 80. E diz que fica triste em vê-la dessa forma. Com meus netinhos aí, que poderiam ter um espaço para brincar, nós temos nossos netos. Eles não têm como sair de maneira alguma. É triste a gente ver uma situação totalmente abandonada. É triste, viu? A gente precisa de mais polícia na rua. Até porque a reposição dessas peças que são danificadas e roubadas, quem paga somos nós, contribuintes. Para nós...